A União Europeia conquistou nesta terça-feira duas vitórias judiciais importantes contra as gigantes da tecnologia Apple e Google em disputas decididas pelo Tribunal de Justiça do Bloco. O tribunal decidiu que a Apple se beneficiou entre 1991 e 2014 de auxílios ilegais da Irlanda, país que agora poderá cobrar da empresa uma quantia de cerca de 13 bilhões de euros. Esse valor equivale a 80 bilhões de reais. Em outro acórdão, divulgado nesta terça-feira, o tribunal ratificou uma multa decidida pelo Tribunal Geral do Bloco ao Google no valor de 2,4 bilhões de euros. Essa quantia corresponde a 14,5 bilhões de reais. A Alphabet, matriz do Google, havia recorrido dessa decisão. A corte rejeitou a apelação e confirmou a multa, considerando que a empresa americana abusou da sua posição dominante ao favorecer seus próprios serviços. Antes deste caso, a crença predominante era que as empresas digitais deveriam ser deixadas para operar livremente. Elas eram vistas como inovadoras, impulsionando mudanças positivas, transformação e crescimento. No entanto, a decisão da Comissão Europeia de investigar e posteriormente multar o Google por abusar de seu domínio de mercado nos centros de comparação de compras desafiou essa noção e penso que o caso foi simbólico porque demonstrou que até mesmo as empresas de tecnologia mais poderosas podem ser responsabilizadas. O Google enfrenta outro teste na próxima semana, quando o principal tribunal da União Europeia decidirá sobre uma multa de cerca de 1,49 bilhão de euros, o equivalente a 8,9 bilhões de reais.